Canta, canta minha gente, manda embora a tristeza A viola conteando e a moçada se ligando pra ouvir moda sertaneja No balanço da sanfona, o bailão tá animado Tô bonito, tô no esquema, com a loira e a morena, coração apaixonado Canta minha gente, vem que a festa é boa, aqui o bicho pega e a galera ri à toa Em sua companhia, fica tudo azul, simbora vem pra cá, esse é o nosso lugar Canta a viola azul Quando a gente tenta, de toda maneira, ter e se guardar Sentimento enganado Morte, amor, dançado Falta incomodar Quando a gente tenta, de toda maneira, ter e se guardar Sentimento enganado Sentimento enganado Morte, amor, dançado Volta incomodar Eu já estou ligado que você me for comigo Entrei na sua onda, mergulhei no seu perigo Pega o meu beijo Pega o meu beijo e não me liga mais Esquece o desejo, eu não vou voltar atrás Segue o seu rumo com sua armadilha Acabou nós dois, acabou a pilha do nosso amor Lá em casa eu tenho um neném Lá em casa eu tenho um neném Lá em casa eu tenho uma mulher Mulher é um neném Lá em casa eu tenho uma mulher Lar em casa eu tenho uma mulher Melja com o neném Mamãe, mamãe, mamãe Por favor, ouça a minha cansar Se um dia a fim sofrer Pedal, pedal, pedal Vamos chamar-te pra mim, cantar pra você É muito bom cantar pra você outra vez É só chamar que a gente sabe o caminho Se é pra vocês, vamos cantar com carinho É só chamar, nós vai, telefonar, nós vem É só pedir, nós canta, abre a garganta Seja onde for, não tem problema Vamos, galera, bater a palma da mão É só chamar, nós vai, telefonar, nós vem É só pedir, nós canta, abre a garganta Seja onde for, não tem problema não Vamos, galera, bater a palma da mão Nós vamos sortar os bichos Aí até que, enfim, lembraram da gente, né, meu amor Mamãe, eu estou voltando Não posso ficar aqui Saudade está me matando Desde o dia em que eu parti Eu não mandei Eu não mandei um retrato Que um dia eu te prometi Não comprei meu terno novo Porque eu não recebi Com o coração em braça Mamãe, eu volto pra casa Do jeitinho que eu saí Oh, meu amor, Dali Oh, meu amor, Dali Vou pro bailão Ela vai pra balada Fumando cigarro, cerveja gelada Com vestido curto Fazendo loucura com a murecada Ela tá separada Já faz um bom tempo Ignora comigo E eu já não aguento Vou fazer promessa Para minha sogra Arrumar casamento A mulher do meu sogro Precisa casar Precisa casar Pra não me incomodar A mulher do meu sogro Precisa casar Precisa casar Pra não me incomodar Luz da minha vida Estrela colorida Vem me iluminar Chegou de marzinho Me dando carinho Brilho em meu olhar Veio um furacão Bateu no coração Não vou te suportar Com seu jeito de fêmea Ela veio pra me dominar Mulher, mulher, mulher Você tem sido meu mãe Mulher, mulher, mulher Não vou te suportar Segura, gente Essa é pra vocês dois O bicho pega e a galera ri à toa Dei sua companhia, fica tudo azul Simbora, vem pra cá, esse é o nosso lugar Canta a viola azul, canta minha gente Vem que a festa é boa, aqui o bicho pega e a galera Ria à toa, tem sua companhia Fica tudo azul, simbora, vem pra cá Esse é o nosso lugar, canta a viola azul Canta minha gente, vem que a festa é boa Aqui o bicho pega e a galera ri à toa Dei sua companhia, fica tudo azul Simbora, vem pra cá, esse é o nosso lugar Canta a viola azul